Maldinha, velho, já estás entrado às patas, como é horda? Maldinha, quero toda a gente a puxar o brinco. É hora a vida em cada roda, é hora a vida em cada vez. Isto é roda, universo. Isto é roda, universo. O povo enfiaveceu a roda, mas nunca mandou um verso. Isto é roda, universo. Isto é roda, universo. E mesmo assim, sabes quem é o alfa desta alcateia? Mano, vocês são lobos e eu vou dominar esta plateia. Então, g-blo-de-lay-a. Ei, em punkou, esse flow é velho. És o lobo mau, és o capuchinho vermelho. Agora vou-te dizer, uma coisa não percebe. Estás a falar o que é o crack da Deep Wave. Estão a ouvir isto? Claramente vocês não estão ao meu nível. Entrei na repescagem e sabem que eu sou imbatível. Porque este cais não diz nada com o nexo, toda a gente vê. Este aqui só manda rimas clichê. São todos uma merda. Se quiseres dizer a verdade diz na cara. Mano, e tu, repara. Tens essa carecada, mas não vales nada. O que é que eu diga na cara? Estou aqui. Estou aqui a entender este RHS. Mas agora já sabes que eu sou um clássico. Para a poesia me gravar vai ter de ser com VHS. Agora eu já estou a entender. Agora tu sabes que isso é MC. Mas são quatro rimas eu ainda estou a contar. Não tem calma. Nós vamos nos sigilos. Um eu vou bater em ti. Vais bater em mim, bro. Com tares-te do ombro. Querem-seimar? Rimei um contra o outro. Vocês não têm um fogo. Puro, bro. Só que cá estavas dentro do limbo. Aceito disso. Também um grato. Me desculpa. Jogas no outro campeonato. Jogas no outro campeonato. Vê-se mesmo que és panueiro. E tu? És um otário. Mano, não tens ouvidos mesmo para nada. Mano, tá-se bem. Vocês cospem. É merda. Mano, agora eu mostro quem eu sou. Um não sabe rimar e o outro não tem flow. E agora como é que é? Sabes que eu vim do espinho. Eu estou a acabar o double tree e a rimar sozinho. Não. Não estás de nada, bro. Porque acabaste-te de matar a ti próprio. Todos aqui na desportiva. Eu não quero o pódio. Não quero nada disso. Isto é só conversa. Só quero rimar contigo porque ele não interessa. Interessas. Interessas. Vai ser que vão dar aí que é uma cena de calma. Calma que é batalha. Vira, vira, vira. Ah, pô. Olha aí a tua cena. Não é que essa merda está tão droga. Não é que eu estou sempre a mandar biquelos nessa merda, mano. Pois é. Posso manter este aqui que só fica bom? Não fica? Sim, fica, fica. Desde que esteja virado para aqui, tranquilo. Eu tenho que andar acima. Eu tenho que andar aqui acima. Eu tenho que andar aqui acima. Eu tenho que andar aqui acima. O que é incrível é que eu a filmar consigo não dar pontapés na coluna. Vais ver. Mas já me soltou. E tu não és eu. Bora. Bora. Vamos. Barulho para a batalha. Vamos botar em quem preferiram. Por ordem de quem começou, o barulho para quem preferiu as rimas do RHS. O barulho para quem preferiu as rimas do RHS. O barulho para quem preferiu as rimas do limbo. O barulho para quem preferiu as rimas do limbo. Vai ser um x1 dentro do limbo e o quinta. Um grande aplauso para o RHS. Vá! Treza! Fecha a relva, fecha a relva pessoalkoviga-se! É só isto, é só um round! É só um round! Você fica treinos para mim! É sério! F***! Uau! 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 É o que que é que é? Só há duas opções, qual é que tu vais perseguir vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Só há duas opções, qual é que tu vais perseguir vai morrer ou vai matar? Qual é que vais optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem no wow, 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 wow 3, 2, 1 Vai! Estavas a dizer que eu não tinha flow Tu curtias ter esta escrita Tu sabes muito bem Agora a tua mente vai ficar aflita Vai ficar aflita Porque tu sabes que és na verdade o quinta Mas isso é só um rap básico É 5.30 Eu disse que não tinhas um flow Aqui no rap Estou a dizer que não tinhas flow Que o Gok meteu um boom-bap E agora eu vou dizer Perguntar qual é a dela O Felipe deixou-me chateado E tu apanhas por tabela Apanhei por tabela Por acaso Te dica mesmo à fedelha Sabes bem que eu hei de aparecer na grelha Tu até podes estar lá no ranking Mas em ti eu não vi viking Tu sabes bem Que eu aqui sou um king Mano está calado Mano está calado Tu vais aparecer na grelha Porque hoje sais grelhado Sabes como é que é Porque aqui um gajo não para Tu estás na grelha Eu vou te deixar lá a cara Vais deixá-la à cara Tu sabes que eu estou a rimar e estou tranquilo Eu mato-te e vou fazer a ti um gril Tu sabes que eu mato aqui Não é mentira um de abril Eu mato em qualquer estilo Meu amor que até seja drill Mano agora está calado Sabes como é que é Este gajo é uma boneca Eu não estou a entender Tu estás assim com tanto frio Que precisaste dois carapuços Para aquecer a careca Tem calma Eu vou dar a tua deixa Só falas de aparência É sempre essa a tua queixa Mas rap é muito assim E ele agora até se desleixa Portanto cala Eu falo da aparência É porque tu não vens Eu falo da aparência Porque rimas tu não tens Tu sabes como é que é Eu mato no instrumental Tu deixaste-me fodido Eu vou-te matar na final Vais-me a matar essa final Para outra vez Ele a ser mesmo único A tentar apelar ao voto do público Porque é simples Só está É o que toda a gente vê Vou voltar a repetir Só são rimas de clichê Tipo o LC E aí Tu fecha na retina Sabes como é que é Mas agora sento ideia Olha para este gajo Já estava a chorar E agora depois sou eu Que está a apelar Para a plateia Tempo Para levar a batalha Vamos lá Por a ordem de quem começou este round Daqui vai entrar um para a chave Por a ordem de quem começou Barulho para as rimas do limbo Barulho para as rimas do Quinta Quinta para a chave Só porque falhaste tu mãe Para a ordem de quem começou este round E agora você vai entrar um para o jovem